E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo E eu quero comentar um assunto que eu acho muito importante, de veras importante Eu vou estender esse assunto talvez por mais dois vídeos, se eu não me engano Ou eu vou simplesmente lembrar vocês, vamos dizer assim, quando eu postar os outros vídeos, desse vídeo em particular É isso que eu vou acabar fazendo Então quem já assistiu aqui vai ter uma noção, quem vê os outros vídeos vai acabar buscando encontrar esse aqui Até porque eu quero deixar ele na descrição desses outros vídeos, tá bom? De antemão eu já quero agradecer ao Davi, ao Jonas Mesquita e ao Marcelo Nascimento Pelas últimas contribuições aí com o canal Muito obrigado, lembrando pessoal, quem quiser ajudar o canal, tá aí nossa chave fixa, é de muita valia Proporciona a gente trazer esse tipo de conteúdo Esse conteúdo em particular eu quero dedicar e agradecer especialmente ao André Que proporcionou a gente trazer aqui essa ideia É uma ideia simples, mas que me gerou um monte de argumentos e de questionamentos sobre algumas coisas Até conversei com outras pessoas sobre, antes de fazer esse vídeo aqui É passando, que eu mandei o que eu estava fazendo, a ideia Postei lá na aba comunidade também, né, a ideia, então eu fiz alguns questionamentos com algumas pessoas Abraço também a Aniele, eu conversei também com ela sobre isso aí Como funciona a ideia, né, do pessoal de sobrevivência, fugir pro campo, morar no mato, né E o ponto aqui principal, ao meu ver, é o seguinte Eu não quero de nenhuma maneira aqui parecer arrogante Pra algumas pessoas que não conhecem o meu trabalho, tá Mas a gente tem que ser realista Eu não vejo nenhum, né, desses que dizem pra você fugir pro campo Nenhum deles estão preparados Isso aqui eu não vou dizer que eles são charlatões Eu não vou chegar a esse nível Porque na maioria eu não vejo que seja tal coisa Agora, que existe uma esperteza, que é um conteúdo que dá um retorno pra eles Isso é um fato, tá Eu acho que fica muito evidente Os canais que eu vejo que passam coisas interessantes acerca disso São os canais maiores que muitas vezes acabam sendo criticados Por o pessoal ter uma visão de que eles são mercenários E que, assim, eu não vou tirar de fato toda essa visão Porque eu acho que quando você, né, começa de alguma forma Bom, a câmera começou a travar É assim mesmo, pessoal, eu já falei que eu vou dar um jeito nessa câmera Mas não chegou o momento ainda Certo? Deixa eu só ver se é Eu acho que ela esquenta E ela começa a fazer isso aqui E eu tô achando que realmente é isso Mas enfim Então, o que que acontece? Um exemplo Dá um exemplo, tá O canal é O canal do Júlio Lobo, né Com o outro rapaz lá É O Sobvencialista, né E tem também o Guia do Sobrevivente Que é do Seu Batata Eles passam muitas coisas boas Principalmente isso que eu vou falar aqui Sobre preparo de carnes Mas eu vou expandir o assunto além disso aqui, tá Eu vou mostrar o resultado Vou mostrar Nos próximos vídeos Vou revisitar alguns argumentos Que eu vou utilizar aqui Certo? Mas Existe sim um quê de mercenarismo? Existe Mas é aquilo que eu sempre falo Muitas vezes se você não é mercenário Se você não Não entrega pras pessoas A sensação de que elas estão Pagando pra obter algo As pessoas não querem doar Não querem ajudar Então Por um lado eu entendo esses canais Apesar de eu nunca ir Pro caminho que eles andam Jamais Nunca Entendeu? Eu prefiro Pra muito ser chamado de otário Mas É isso aqui Eu digo assim Quer me ajudar? Beleza Mas independente disso Quando eu tiver com vontade Ideia de trazer um conteúdo Eu vou fazer aqui com vocês Pode ter certeza disso Então eles passam coisas interessantes Agora O que eu vejo muitas vezes O problema do gerador de conteúdo É o seguinte Ou ele fala do que não sabe Pra sempre ter conteúdo Ou o cara ele quer falar algo Mas ele precisa Enfeitar demais Ele precisa ser único naquilo Ele precisa trazer uma coisa Mirabulante Vocês compreendem que os caras Vão pros dois extremos De É De falar do que não sabe Né Inventar Exagerar Né Ou enfeitar demais Mas nunca passar o prático Tá Qual é a ideia do prático A ideia do prático É o seguinte pessoal Se a ideia desses caras É uma ideia De Você É Ter um desapego Das coisas materiais Do mundo E de você É Vamos dizer assim É Entrar em uma vibe Mais É Sobrevivencialista Vivencialista Use o termo que quiser Tá Abraça aí Pro Pro Joi Também Muito do conteúdo Que eu gerei Foi ele Que me ajudou Ou A gente trocou ideia Exatamente Em cima daquilo Que a gente acreditava Que de fato ia ser útil E Eu vou dar um exemplo Desses canais maiores Não é uma faca De 600 reais Que vai fazer você Se virar melhor no mato Entendeu Não é Aprender a usar Pederneira Eu sempre fui da ideia De Cara Simplifique O teu trabalho Simplifique Se você pode Comprar um maçarico Com gásinho O negócio é 18 conto E você usa aquilo ali Sei lá E o negócio derrete até ferro Por que tu vai usar Pederneira Ah não Mas em uma situação De Eu acho que é mais fácil Tu ter um maçarico A gás de cozinha Do que uma pederneira Em uma situação Hipotética De Extrema É mais fácil Tu achar isso Em um mercado Em uma loja Comprar isso na internet Do que uma pederneira Então eu acho Que a galera Entra muito Naquela Muito naquela Coisa do Sei lá Da nostalgia Do primitimismo Galera Não precisa A gente tem tecnologia E tem coisa que é boa E que a gente pode utilizar Agora vamos lá A ideia mesmo Da salga da carne Eu vou tentar ir direto Para entrar nas outras questões O que eu Muitas vezes Na maioria dos canais De Conspiração Que falam De fugir Para o campo É porque os caras Cada vez mais Estão sempre Enricando E quando se trata De produzir algo Para alimentação De conservar alimentos Porque pessoal Eu não estou falando aqui Da ideia De ir para o meio Do mato Quando eu falei Para o mato Você vai ter sua casinha E tal Mas eu vou dar um exemplo Tem uma terra Que é muito interessante Para você Você achou essa terra Muito interessante Só que lá Não tem energia Você pode se prover De energia De alguma forma Usando um Vamos dizer Que eu recomendo Que se tenha Que se você tiver Condições de comprar Compra Que é um gerador Um gerador De energia A gasolina Ou a diesel Eu recomendo Particularmente A diesel Diesel porque Com um pouquinho De esforço Tu consegue Produzir o próprio diesel Biodiesel Não é tão complicado E difícil Dá para produzir Mas não estou levando Para esse extremo Estou dizendo Que isso Lá na ponta Para mim No pensamento Seria uma vantagem Outra É que motores a diesel Eles tendem a ser Mais duráveis A aguentar mais o tranco No caso Estou falando de motores a diesel O diesel Geralmente é mais barato O diesel Você tem um gasto menor Com eficiência maior Em questão de manutenção Desse motor Acaba sendo mais Durável Esse motor Desgaste É menor Você tem uma série De vantagens No diesel É claro Que é mais caro Mas esse mais caro Compensa O tempo Que ele vai durar E também não é muito Tão mais caro Que Mas eu só estou te falando Que o motor a diesel Ele tende a ser um pouco Mais caro Mas ele tem Essas vantagens Então muitas vezes Tu vai gerar um motor a diesel Você vai ter lá um motor a diesel Alguma coisa Mas não é para um uso constante Prolongado Porque não dá para deixar ligado 24 horas Então Você Então como é que eu vou Preservar a carne Como é que eu vou Preservar Né Esses itens Certo Então o que que acontece É onde você vai ter o conhecimento De saber gerenciar Tudo isso Que você tem em mãos Tem a energia solar Tem tudo isso Tem Mas a gente falando Em uma situação Onde você está no campo E você está produzindo O seu próprio alimento Então Significa que você vai ter que fazer Um tipo de armazenagem E estocagem maior Do que você faria na cidade Que Acabou aqui Eu vou no mercado e compro Tá Então vamos dizer que Você mataria Um bezerro Você mataria Um porco inteiro Como é que você vai guardar isso Né Tipo Nenhuma situação Onde você não tem Energia ali Constante Você tem que pensar Na falta Você tem que pensar Que aí você teria que Investir Todo esse investimento Você deveria recorrer Aos métodos antigos De preservação alimentar Certo E eu não vejo Esses canais ensinando Esse tipo de coisa Ou passando Esse tipo de informação E antes que alguém diga Aqui Ah gente Mas aqui no canal Também Não tem muita coisa Quem estava no Telegram Sabe O tanto de conteúdo Que tinha Bastante Mas é aquela questão Parece que Se não tiver lá Curso Pague para ter acesso As pessoas parecem Que não dão muita importância É o que eu sinto Nesse tempo todo De conteúdo Porque eu garanto Que o conteúdo Que foi exposto lá É muito superior A qualquer curso Que vocês Tenham noção De ter sobre esse tema Porque o curso Porque o curso era o que Era o patrocínio Da mochila Da calça especial Da faca especial Mas não ensinava Não ensinava uma receita Ou outra Tipo assim Conserva de chucruti Conserva Nada contra Quem quer fazer isso aí Mas a gente está falando De alimentos Que você pode guardar Por um ano Sendo utilizado 15 anos Se você não for mexer Você só consegue isso Com carne Você não consegue isso Com outro tipo de alimento E carne é o básico Para quem vai trabalhar Braçal Para quem Podem dizer Está aqui hoje Amanhã não está Porque pessoal Entenda uma coisa Conserva de vegetais Não dura muito tempo E o que pode durar muito tempo Geralmente São alimentos ricos Em glicose Em açúcar E não é bom para a saúde Outro A quantidade de nutrientes Que você pode extrair De vegetais Em comparação A proteína animal É baixíssima É tipo assim Você vai comer 500 gramas de carne Que tinha que comer 2,5 kg de vegetais Para você suprir Suprir entre muitas aspas As mesmas necessidades Porque não suprir Isso aí é um cálculo Da quantidade De nutrientes Mas Aí você esbarra Em outras coisas Que é A biodisponibilidade Ou seja Os nutrientes De vegetais São de cadeia longa E o nosso intestino Ele é apto A absorver Nutrientes De cadeia Curta Ou média E esses nutrientes De cadeia curta Ou média Está presente No reino animal Nos animais Não está nas plantas O nosso corpo Hoje Ele absorve Vegetais Por um motivo Muito simples A gente fica Muito tempo parado Vamos lá A gente só Voltar aqui É assim mesmo Qualquer coisa Eu vou fazer Sem câmera Mesmo Pronto Então assim O que acontece Por a gente Não se esforçar Muito Não precisar Desse pico De energia Rápido O nosso corpo Acaba Acaba Assim Absorvendo Boa parte Dos nutrientes De vegetais Mas não é O ideal Nunca foi O ideal É o estilo De vida Que a gente Vive hoje Que fornece Isso Aí a gente Vai Ir para um Outro ponto Bem interessante Aqui Na natureza Não existe Os vegetais Que a gente Está acostumado A consumir Os vegetais Domésticos É invenção Humana É Manipulação Da natureza Através Do ser humano Você não encontra Não existe Alface No meio Do mato Não existe Repolho Couve Fruta No meio Do mato Não existe E é exatamente Por isso Que no meio Do mato Quando você vai O essencial É a caça Porque planta Não é confiável Tipo assim 98% Das plantas São extremamente Tóxicas Ao ser humano Sabe O que a gente Tem hoje De melancia E tal Tudo isso Foi cruzamento De uma planta Para outra Para chegar Em um item Que causasse O mínimo possível De malefício Ao homem Certo E é por isso Que as sociedades Antigas Elas eram Caçadoras Coletoras Exatamente por quê Porque era seguro Consumir qualquer tipo De animal Mas planta Se você não soubesse E tipo 98% das plantas Se você consome Pode ir de uma diarreia A Obviamente A óbito A um envenenamento Intoxicação Mais séria Certo Então pega esse pessoal Que fica aí Fazendo conserva De pepino De chuclutes Bota no mato E fala Não Pega o pepino Para fazer um conserva Ele vai achar O pepino Não vai Não vai Outra A produção Desse tipo de alimento É muito complicada Vamos colocar aqui A batata A batata No mínimo É 3 meses Para estar pronto Será que você teria Esse tempo Para esperar Para consumir 3 meses Nenhuma eventual necessidade Mas Se você sabe caçar E sabe preparar um animal Você só precisa saber O ponto de foco O simples Pega o mapa Vai em um rio Próximo de rio E espera E aguarde Vai aparecer Qualquer animal Vai aparecer E é por isso Que eu de hoje Passou muita questão De Conteúdo Sobre carabina A gente Deu dicas As pessoas Compraram E é uma das coisas Que eu mais falei O pessoal No início chocou Quando viu Matando coelho Quer dizer Viram matando galinha Mas o pessoal Galinha é normal Pode morrer Coelho não Coelho é fofinho demais Pessoal Se vocês não tiver pronto Para abater animais Ficar achando que Vocês vão continuar Comprando coisa em mercado Vai fazer frutinha Verdura em conserva Desculpa Vocês estão no lugar errado Eu garanto para vocês Que 99% desse pessoal Que fala em comunidade Fala em campo Nenhum está preparado Nenhum Sozinho é difícil de ir E ir com pessoas Que realmente Não sabem o que querem Que esperam muito dos outros Mas não contribuem o suficiente É um tiro no pé É um tiro no pé Muito Muito grande Mesmo Muito grande Mesmo Estão entendendo Qual é a questão Então assim Você tem um vegetal Que vai demorar No mínimo O mais rápido Que serve para alimento Três meses E um exemplo Como é que você conserva Batata Coisas verdes Como é que você conserva Me explica Você vai fazer Conserva disso tudo Que você tem que comer De três a cinco vezes mais Do que a mesma porção de carne Agora a gente entra Na questão das águas da carne E eu vou falar mais especificamente Quando eu fizer o vídeo Para vocês Porque você já não trouxe o vídeo É porque É uma semana Para ficar pronta Então Amanhã Hoje é dia cinco Amanhã é dia seis Depois de amanhã No dia sete Eu vou tirar Isso Eu vou tirar No dia sete Eu vou tirar do sal Vou mostrar A primeira etapa Para vocês Refazer O início Mostrar como é a aplicação Vou explicar mais algumas coisas E depois Volto de novo São mais ou menos seis dias E a carne está pronta Seis dias Uma carne Que depois desse processo Ela vai durar aí Para você ir utilizando Um ano Um ano Fora da geladeira Um ano Fora da geladeira Sendo que alimento Só se conserva seis meses No gelo Porque o gelo Destrói o alimento Não sei se vocês sabiam Fica sem gosto Fica em susto Um ano Utilizando Se vocês colocarem Um recipiente Fechar e largar lá Estima-se que pode chegar Até quinze anos Conservado O que você for utilizar Você tira A gente está falando Da carne seca Da carne shark Então eu vou mostrar O processo E Explicar também Que é o seguinte Pessoal Não adianta vocês Fazerem outras receitas Tipo Stick de carne Aquele estilo Do beef jake Americano Por que? Ele precisa De embalagem a vaco Para você conservar ele Ele é um pouco Mais complicado de fazer Ele precisa De um estufo Ou de um sol constante Para você secar Mas o ideal É mesmo Forro e estufo Então eu estou falando De um preparo Que você vai fazer Você pode ficar despreocupado Pode enrolar em um pano ali Carregar para onde quiser Só Não deixa pegar água E você Quando precisar Você tira o que você precisa Faz o preparo do alimento Você já tem um sal ali Naquela carne E quem já comeu shark Sabe que é uma carne Deliciosa Maravilhosa Certo? E é um negócio Que você pode chegar Pô Gidão Eu estou com o dinheiro Sobrando aqui Eu vou Eu tenho um quarto aqui Que não entra bicho Não entra nada Ou eu boto Enrolo em um papel firme Eu quero preparar Oito quilos Dez quilos Você consegue E deixa lá Enrola Guarda direitinho Esquece lá Não vai estragar nem nada É disso que eu estou falando Agora Por que eu estou falando De salgar carne? Porque vamos lá A gente está falando De como eu Tem pessoas aqui Amigos meus Do canal Que já tem sua terrinha Ou está comprando Que já está botando Um animal ou outro Para criar Esse cara Vai começar a bater Esses animais E você tem que fazer O controle Né? E aí Como é que você vai Vamos dizer assim Usar tanta carne Você vai usar esse método E vai deixar lá Tranquilamente Sem se preocupar Você vai perder ou não Você vai deixar lá Mas para isso Você tem que saber Que você vai ter que abater Esse animal Alguém ensina isso? Alguém mostra isso? Alguém explica? Qual é o processo De você criar um animal Criar com Dali Você vai criar bem Um animal Sem sofrimento Mas você vai ter que abater E você vai ter que preparar Esse animal Você tem que saber Preparar Então tudo isso aí Que eu não vejo Nesse tipo de conteúdo Eu vejo um negócio Mais assim Sabe? Eu estou gerando conteúdo Uma parada mais Comertizada É tipo assim Vira um conteúdo mesmo Sabe? Você tem um público-alvo Que está consumindo Esse conteúdo Mas as pessoas Parece que não levam A sério mesmo Tipo assim Cara Vocês vão ter que meter A mão na massa E fazer isso aí Vocês vão ter que Abater animais Vocês vão ter que Caçar animais Ou vocês acham que Porque assim Eu não sou tão fatalista Igual esse pessoal De achar que Nossa A gente vai fugir Eu tenho minha visão Sim Não vou falar aqui agora Porque tomaria tempo Mas esse pessoal É o pessoal do exagero Que né Zona 33 E o caralho Vai ter esse tsunami Eles vão te perseguir Vão entrar dentro de sua casa Esse pessoal Que eu vejo Que é o pessoal mais de boa Que prega esse terror e pânico Mas cadê eu ensinar de fato? Não Os caras tem uma vida boa Pode olhar Os caras tem Tem casas Tem carros Tem riqueza Não é a galera Que tá necessitada É a galera Que acha que sempre Quando eu precisar Eu vou no mercado E compro O cara faz isso Não é por uma necessidade É pra gerar conteúdo É pra gerar conteúdo Um exemplo Eu dando essa ideia Até falei com meu pai E com minha mãe Vai ser muito fácil agora Eles comprar lá Sei lá Seus 8, 10 quilos A gente se prepara Compra Eu faço o processo A gente tira o que vai utilizar E guarda o restante E vai indo embora Entendeu? Até porque é gostoso pra caramba Prepare e tudo mais No arroz e tal É um negócio bacana Gostoso Né? Você pode consumir cru Não recomendo muito Porque o sal vai ficar um pouquinho pesado Tem outros modos de fazer Pra você quebrar mais o sal Eu vou fazer Com uma carne de porco Eu vou fazer um estilo Um bacon defumado Mas não vai ser defumado E nem vai passar Por nenhum processo De cozimento Ele vai passar Pelo processo inicial Da cura com sal Né? Porque a carne seca Ela passa Duas, três vezes Pelo processo Eu vou deixar duas vezes É o suficiente Essa carne de porco Que eu estou fazendo Ela vai uma vez Pelo processo E depois A segunda parte do processo Que seria mais sal Eu não vou usar sal Eu vou usar temperos secos Tá? Isso aí Eu recomendo que vocês guardem Também Temperos secos É um negócio que dura Botou em uma vasilha Hermeticamente fechada Que não ia entrar Dura É algo interessante Pra ser utilizado Nos temperos Mas eu vou mostrar isso no vídeo Então vocês estão entendendo A linha que eu estou levando Aqui A vocês Criarem um raciocínio Em cima dessa parada Galera Não é só um conteúdo Sabe? E o conteúdo Que os caras utilizam Que parece ser mais fácil É o conteúdo Que menos te prepara Porque mexer com vegetais Em uma situação De conservar alimentos E de produzir alimentos Cara Eu dei o exemplo Da batata Três meses Mas eu falei Que depende do solo Depende do clima Depende da região Que tu tá Depende se vai ter praga Ou não Animal não sofre com isso É um alimento seguro Saudável E que só depende Da sua disposição Paciência e disposição Entendeu? É claro que Você vai ter Os seus animais de criação Você vai ter O seu plantio Mas é o que eu sempre Disso pro pessoal Nenhuma ideia minha De comunidade É isso O meu foco Não vai ser hortaliça Pra consumo O plantio Vai ser pra alimentar animais Porque o plantio Você não precisa Ter aquele cuidado Todo de dar bicho Aquela coisa absurda Claro Você tem que ter cuidado Com praga Mas você não tem Aquele controle De qualidade absurda Pra deixar o negócio Vermelhinho Bonitinho Porque senão A madame não come Porque tá com bichinho Não Pro animal Não pro animal É tranquilo Você faz uma larga escala Planta lá Corta Faz a silagem E manda pro bicho Porque o foco É ele tá bem alimentado Pra nos trazer alimentação Entendeu? A ideia basicamente É essa Então o que eu vejo Nesses conteúdos É É conteúdo Conteúdo Do tipo assim De entretenimento Mesmo Tipo Tem gente que gosta De jogos Tem gente que gosta De filmes Aí tem esse conteúdo Que é a galera Produzindo Alguma coisa Pra dizer que Eu tô sobrevivendo Mas não tá Não sabe qual é a realidade Dessas coisas Não sabe o que é Sangrar um animal Desculpa Uma pessoa que não sabe O que é sangrar um animal E falar de ir pro campo De que tem que fugir pro campo Desculpa Vocês estão ouvindo A pessoa errada Vocês vão me ver de mato É porra Ainda mais que campo Vai ter trabalho braçal Você precisa de proteína Então vai me dizer agora Eu vou usar o exemplo Do vegano Bodybuilder O vegano que gasta Milhares de dólares Com suplementação E deve comer carne escondida Aí os caras Vai usar isso Como referência Não Você tem que pegar Aqueles caras Que parecem uns esqueletos Uns fantasmas De seco Porque só come mato Corto o Vocês estão entendendo Qual é a questão Que eu tô falando Então não Então não se deixe enganar Entendeu Não se deixe enganar Com esse tipo de conteúdo Tá bom Mas quando eu for trazer O O O O vídeo lá Eu vou falar mais coisas sobre É só complementar mais aqui E explicar mais Do processo mesmo Aqui eu só tô fazendo Um Chamando vocês ao diálogo Né Acerca dessas coisas Quem acompanhou No telegram sabe Que a gente falou muito Eu falo Conteúdo de qualidade Então é por isso Que eu acho importante Você saber lidar Com as carnes Porque é o que é mais importante Tá É Lá eu explico outras coisas Tá bom Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Agradeço aí A quem tem contribuído Com o canal Isso tem sido De muita valia De muita utilidade Pra mim Tá bom Então é isso aí Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo